Olá, tudo bem? Agora nós vamos ver algumas maneiras de você comparar números racionais na forma fracionária e decimal e ordenar números racionais na forma fracionária e decimal. Então nós começamos colocando, por exemplo, uma fração, 3 quartos. E aí eu quero saber quem é maior. Quem é maior? 7 oitavos ou 3 quartos? Qual das duas é maior? Então o que eu faço? Primeiramente eu vou colocar uma ao lado da outra e vou observar o numerador. Veja só, é 8. Então quanto falta para 8 aqui? Então falta, a gente compara. Quanto falta para 8 a gente tem que multiplicar por um número. Então multiplicamos por 4 vezes quanto é 8? 4 vezes 2. Se eu multiplico embaixo por 2, em cima eu multiplico por 2. E aí acontece algo interessante, os denominadores ficam iguais, porque agora aqui já vai ser 6 oitavos, que é 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8 e aqui os 7 oitavos. Muito bem, estando as partes de baixo iguais, então a gente vê quem é maior em cima, ora, quem é maior? O 7, entre 6 e 7 é o 7, então maior é o 7. Valeu, vamos até a próxima aula.